O Papa Francisco apresentou nesta sexta-feira os principais pontos da reforma da Cúria Romana. Um total de 165 cardeais convocados pelo pontífice para um consistório ou assembleia geral se reuniram na sala do sínodo para analisar as propostas de reforma elaboradas até agora. O objetivo é ter mais harmonia entre os ministérios para uma colaboração mais eficiente, bem como a máxima responsabilidade, que deve ser a principal característica da colegialidade na Igreja. Segundo o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, devem ser criados os super-ministérios. Um deles vai ser dedicado à família, aos laicos e à defesa da vida. Outro deverá se preocupar com o que se refere à caridade, justiça, paz, saúde e imigração. A Igreja também quer desenvolver uma maior atenção ao meio ambiente. Desde que foi eleito em março de 2013, Francisco defende uma reforma da Organização Central da Igreja, cuja credibilidade foi abalada por uma série de escândalos sexuais, financeiros e intrigas nos últimos anos. A reforma não é um fim em si mesma, mas um meio para permitir uma melhor evangelização, promover o espírito ecumênico mais fecundo e incentivar uma conversa positiva com todos. Francisco deseja incentivar o diálogo dentro do governo central da Igreja. O Papa e seus assessores prepararam um novo organograma que inclui a fusão de entidades, de maneira a desmontar a complexa e criticada burocracia vaticana. A falta de colaboração entre os organismos, uma formação deficitária de seus integrantes e a pouca vontade para se mobilizar são alguns dos problemas na estrutura central da Igreja.